Não! Mentira, foda! Galera, beleza? Aqui é o One e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, galera, o vídeo de hoje vai ser fazendo experimentos para apresentar uma feira de ciências, né, One? E vamos começar o vídeo! Então, galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai logo deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. E todos os dias tem vídeo aqui no canal, mas já faz seis dias que eu não gravo vídeo aqui no canal. Então, segue lá nas minhas redes sociais, no meu TikTok, arroba Luan, underline, 123, underline, Oliver. Segue lá e no meu Instagram, que é Luan, underline, 123, underline, Oliver. Segue lá pra gente bater a meta de mil seguidores. Então, vamos começar o vídeo! Então, galera, eu e a Luane só trouxemos dois experimentos pra cá pro canal, né, Luane? O experimento que ela vai fazer, qual é o teu experimento que tu vai fazer? É o do... do... da... O que é assim o nome disso? Vinagre! Vinagre com bicarbonato. E lembrando que esses experimentos a gente pegou da internet, tá? Então a gente não sabe se vai dar certo. Sim, eu já... Então a gente já vai logo começando. Primeiro é a Luane. O que que tu vai fazer aí, Luane? Eu vou fazer... Tá bom, né? Não. Tá bom, não é isso? Tá bom. Não, Luane. É porque eu vi da internet que tu tá... Tá bom, tá bom. Vai gastar muitos. E eu tenho... E agora o que que vai fazer? Olha que legal. Nossa! A gente não fez esse experimento, tá bom? Sai bolinha. Eu quero que saia bolinha. Não! Não! Mentira, foda! Vai! Luane, por que tu parou? Vai, Fata, Luane. Nossa, a gente nunca fez esse experimento. Tá bom. Acabou. Tá bom. Nossa! Acabou esse refrigerante. Gente, a gente nunca fez esse experimento. Eu não gosto do cheiro de refrigerante. Será que é feito com sódio? Galera, a gente nunca fez esse experimento. Doane, tu tá provando? Tu pode morrer. Tem muito de nada. Meu senhor, doane. Olha o picador na daí. Eu sei, tá vendo? Tá bom. Nossa! Eu sabia que ele ia fazer. Eu disse que era só o barulho. Então vai ficar assim aqui, né? Agora vamos para o meu experimento. O que é o experimento? Experimento. Então, galera, tinha muitos experimentos. Quanto, galera, tem vários aqui, ó. Água com óleo. Tem amido e água. Tem bicarbonate só de vinagre, que é o que eu vou fazer. E o mento de Coca-Cola. Só que a gente só trouxe dois experimentos para apresentar na Feira de Ciências. Porque a gente não vai fazer tudo agora, entendeu? A gente não tem quase todos esses ingredientes. E o que eu vou fazer aqui? É a água e o óleo. Por que ele tá procurando? Tá aqui. Ah, tá. Mas aqui já caiu. Ah, tá aqui. Então, olha aqui. Eu vou botar o óleo. Bora ver se a água e o óleo vai se misturar. Vocês estão ouvindo? Ele não se mistura. Meu Deus, ele não se mistura. Deixa eu misturar, né? Eu não misturei. Ele ficou um monte de bolinhas. Ó, tá. Então, mistura a água e a água e a água. Tá bom, tá bom. Vai ver. Vocês vão ver. Ó. Nossa. Meu Deus do céu. Já sei. Vamos botar o bicarbonato. Pera aí. Deixa eu botar um pouco. Bota aí. Bota logo assim. Calma. Calma. Tá assim. O óleo, ele sobe. O bicarbonato virou um monte de pedrinha. Nossa, galera. O bicarbonato era isso. Ele virou um monte de pedrinha. Ele virou pedrinha. E olha o óleo aqui em cima. Então, galera. Esse é o experimento. Olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Pra vocês verem. Aí vocês vão dar a nota aí, gente. Tá com cheiro de violante de uva, gente. Então, bote aí no comentário se vocês gostam. Qual que você gostou do experimento pra você fazer na sua escola, na sua aula, no seu aprendizado. Sei lá. Onde você quiser, você pode fazer esse experimento. Então, se você gostou desse vídeo aí, bote nos comentários outras dicas de vídeo, tá? E bote em pergunta aqui no próximo vídeo. Se vocês botarem pergunta nos comentários, eu vou fazer respondendo inscritos, né? Então, bote sua pergunta aí. Qualquer coisa, tá? Sem ser coisa assim que não, sei lá, não faz bem. Então, foi isso o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e segue nas minhas redes sociais, no meu TikTok e no meu Instagram, que tá lá no começo, tá? Volta o vídeo lá, tá? E tá bem aqui. Então, foi isso o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!